Música E a segunda-feira, semana, lhe o programa Grande Intervista e Estúdio 2GMM de Boradili, representante feito o partido Fretelin Lídia Martins Hatete, perspectiva feito a gente importante para o desenvolvimento e a política. A gente tem que fazer a gente importante para o desenvolvimento do Raiden. Então, o Raiden é uma coisa que faz a gente, a base do Fretelin, onde não é tão honra em loro, a gente continua a defender o Raiden, assegura na parte de participação feito a ser e a vida política. E a Biba Gner, representante feito o partido CNRT, venerando a lei Moussatete, participação feito a vida política depende da alteração da lei eleitoral. A participação feito a vida política nesse setor todo. E a gente tem que fazer a gente, a convenção, a gente tem que alterar, e a gente tem que ter uma exigência de envolvimento Fretelin Lídia importante. Então, a gente tem que fazer a questão desse projeto, a gente tem que fazer esforço muito, a gente tem que fazer a advocacia, e fazer parte da participação. A gente tem que escolher a gente, mas tem que fazer parte da participação, e a gente tem que ter uma lei. E a gente tem que ter uma participação de Fretelin Lídia, garante, lei garante, entre grupo 3, grupo 3, tem que ter envolvimento Fretelin Lídia. O Partido Democrático deve considerar que a importância de participar da vida política e a importância de participar da Organização Fetodemocrática, que é a Organização Fetodemocrática, que é o órgão da massa do Partido Democrático União, consciente da participação de Fetodemocrática e a vida política é importante. A democracia requer participação da sociedade, incluindo o Fetodemocrático. Eles são importantes, eles são parlamentares de 2023 importantes, para o Fetodemocrático também. Para a sociedade, para o povo também, eles são exercem o direito, mas quando eles exercem a sala, isso é uma consequência. E ao fato em Ranesan, representante Feto Partido Conto, Odete Peloi, ATT, Programa Política Emancipação Feto, Laosdet e a Nacional, Moibeto e a Área Rural. O Feto é o Partido Conto, mas o Feto é ativo demais, para ser a sociedade jovem, para ser ativo demais, não será diretamente, será a alucina atividades, tanto base, onde estamos que eles ganham, o Feto Malo, que será o Feto Conto Militante, a Feto Bale, foi o apoio para a eleição de 21 de maio. Obrigado.